Música Acabamos de chegar aqui na parada Esse é o meio ou é o fim? Esse é o fim da parada A gente chegou atrasado, a gente vai tentar Meu Deus do céu Tá meio que nevando aqui E olha a quantidade de pessoas Que tem aqui A gente veio pro final da... Olha aquele cara de terno ali que legal A gente veio pro final da parada Pra poder ver a passeata chegando desde o início E eu não sei se tava a perceber esses pontinhos brancos Na minha roupa, ó Tá nevando, real Tá muito frio Não tá, Shell do LED, querido? Só um pouquinho de boa Falando que tá a menos sete, né? Tá com frio? Não, eu não Só um pouquinho de gente, só Quase não tem coisa verde A gente tá indo pro final da parada Pra poder aguardar A chegada dela E de ela desde a ponta Desde o início E de ela Vamos lá. 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 Vamos lá.